Para a bainha, a mesma coisa, eu pego a ferramenta lá, curva três pontos, dou um clique aqui embaixo, na onde eu quero que seja a minha bainha, seguro o shift, aliás, dou um clique aqui embaixo, seguro a minha ferramenta, segurando o shift, solto o shift, solto o mouse, ó, calcula onde eu quero a minha bainha. Mesma coisa, repetitivo, caneta contorno, extremidade reta, escala com imagem, ok. Pronto, muito fácil. Agora a gente vai fazer um botão, como é que a gente vai fazer um botão bacana e rápido, né? Então a gente pega a ferramenta elipse, seguro o control para fazer um botão bem redondinho, bem bacana, ó. Tá? Seguro nessa alça aqui, seguro o shift, arrasto o mouse para dentro, ó, do círculo, e clico com o botão direito, ele tira uma cópia para mim, ó. Seguro na alça, seguro o shift, arrasto de novo, sem soltar o mouse, eu dou um clique no botão direito, ele tira outra cópia para mim. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar aqui o F12 do meu teclado, F12 vai ser o contorno, não, não quero F12, eu acho que é F11. Isso, é F11, tá? A gente vai colocar o que? Um preenchimento gradiente, a gente pode deixar no linear mesmo, de preto para o branco. Vamos ver como é que vai ficar isso aí? Ah lá, de preto para o branco, tá? Aqui, eu, deixa eu ver, aqui eu vou fazer a mesma coisa, então, F11, de preto para o branco, tá? E aqui, a mesma coisa, F11, de preto para o branco, tá? Aqui, para dar uma nuance mais legal, eu vou inverter, olha lá. Eu invertendo o gradiente, já dá uma profundidade maior, né? Fica mais parecido com o botão, tá? Então, seleciono tudo, agrupo, pego na alça aqui, do inferior, inferior à direita, né? Seguro o meu shift, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar, tá? Então, eu vou arrastar esse botão até o tamanho que eu achar que tá legal. Aí, eu coloco ali, dou uma olhadinha para ver se tá bom, tá? Mas, antes de colocar esse botão aqui, a gente vai fazer um caseado, uma casa em formato de olho, que é muito usado para jeans. Como é que é feito isso aí? A gente pode pegar aqui a ferramenta, ó. Acho que curva com três pontos mesmo, será que dá? Ah, não, ferramenta caneta. Ferramenta caneta é ótimo para fazer isso. Dou um clique aqui, tá? Segura o shift, ó. Solto o mouse E dou um clique aqui, tá? Facinho? Ó, dou uma diminuidinha aqui. Beleza, ó. Tá aí, um caseado. Muito usado para jeans, que é chamado de casa olho. Tá? Então, a gente vai colocar essa casinha aqui, ó. Tá? Você vê aí o tamanho que te agrada, se tá legal. Pego aqui o meu botão, que eu acabei de construir. Coloco aqui em cima. Tá? O botão, na verdade, ele tem que ficar por cima da casa. Então, eu dou um control home. Olha lá. Se a casinha tá um pouco grande, dou um clique aqui e vou diminuir ela. Tá vendo? Facinho, facinho. Tá? Então, aí, o que que eu vou fazer com esse botão? Eu vou... Primeiro eu vou aumentar ele um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Ah não, ficou muito grande, né? Deixa assim mesmo. Ih, agora ficou muito pequeno. Deixa eu ver. Assim, esse tamanho tá ótimo. Tá? Arrasto ele de lado, dou um clique com... Sem soltar o mouse, um clique com o botão direito e já tira uma cópia dele. Então, diminuo um pouquinho. Venho aqui. Coloco aqui na onde eu quero. Pra ficar tipo um rebite chupeta. Isso aqui a gente chama de rebite chupeta. Tá? O termo lá, na hora que você vai comprar. Tá? Você vai querer lá, comprar mil, dois mil. Não sei quanto você vai usar aí na sua confecção. Mas o nome disso aqui é rebite chupeta. Aquele que vai aqui no finalzinho dos bolsos. No jeans. Tá? Tá aí. Tá feita a nossa saia. Bom, o resto é perfumaria, né? O que eu sempre digo. O resto é perfumaria. O que a gente pode fazer pra ficar mais legal aqui? A gente pode colocar... Deixa eu ver. Curva com três pontos. A gente pode dar um clique aqui de novo. Dá um espacinho aqui, ó. Segura o shift. Arrasta. Né? Vem aqui. Dá uma calculada aqui. Onde eu quero que fique. Ó. Soltei. O que que eu quero aqui? Eu quero um pês-ponto, né? Que aqui no jeans sempre tem um pês-ponto. Então, eu também vou colocar aqui em cima. Coloquei na saia toda. Nada mais justo do que coloque aqui também, né? Pego aqui. Posso tirar uma cópia dele aqui no caso. Vamos ver se vai dar certo tirar uma cópia. Se não der, a gente desenha outro. Tá? Arrastar um pouquinho. Que vai ter que dar uma modeladinha nela. Deixa eu ver. Vou puxar um pouquinho pra cima. Pronto. Aí. Ficou bonito. Gostei. Tá? Aqui por trás poderia até fazer uma outra costura. Mas eu acho que nem é o caso, viu? Acho que assim tá bom demais. Ó. Pra quem tá começando a desenhar no coreo. Se conseguir fazer uma sainha assim. Tá ótimo. Tá? A gente pode diminuir ela um pouquinho, ó. Fazer ela mais curtinha. Ó aí. Até que ficou bacana. Gostou? Facinho, né? Até a próxima. Tchau.